Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar trazendo pra vocês a novidade aí que lançou hoje dia 17 de dezembro, né? O PS Vita. Eu joguei ele um pouco aí. Na verdade eu ia trazer o unboxing pra vocês, mas não deu certo, deu uns problemas no arquivo lá. Aí eu tive que gravar de novo, né? Bom, logo logo eu vou estar mostrando um pouco dele aqui. Mas hoje eu acabei comprando o Uncharted. Tá muito louco mesmo, os gráficos estão excelentes, cara. Tá muito louco por ele ser um portátil, né? Aqui também comprei o Ridge Racer. Também tá louco, louco também. E comprei esse case, né? Pra poder guardar aí e tal. É, ajudar aí pra não estragar muito e tal. Aqui você pode colocar algumas coisas. Aqui o SD. Bem bacana. Aí vem o manualzinho. Essa propaganda aqui é da NT Docomo. É onde a operadora, né? Que eu comprei ele é 3G e dá pra usar aí a internet em qualquer lugar. Bom, aqui é o manualzinho. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do manual. Aqui da Docomo. Deixa eu botar aqui pro outro lado. Ah! Fala um oi, Wagner. O Wagner tá aqui também. É, eu e ele compramos hoje, hein? O PS Vita. O Wagner tá gostando, Wagner? Do vídeo ou do PS Vita? Do PS Vita, pô. Ainda bem, né? Tá bom. Bom, aqui é o nosso propaganda que veio aqui no... junto... dentro da caixa, né? Algumas coisas dos aplicativos e tal. E aqui também é um outro papel também mostrando aí. Alguns desenhos. Mas isso aí eu vou estar mostrando pra vocês no próprio aparelho. Bom, aqui uma outra propaganda de cartão. Aqui é o cabo... opa! De alimentação, né? Que vai ligar depois... aqui. Liga aqui, né? Aí com esse fio aqui... também... uma ponta aqui de USB ali. Bem fácil também. Pra carregar. Bom... Aqui é a caixa. Aqui já vem o desenho... desenho. A foto do... do PS Vita. E... Aqui, né? 3G e Wi-Fi. Aqui é a propaganda da... da operadora, né? Do 3G. A NTT Docoma. Aqui do lado... Os mesmos desenhos. E... aqui atrás tem quatro... Quatro cartões, né? De 4 GB. O outro de 8 GB. Um de 16 GB e um de 32 GB. E... aqui é tudo comprado separadamente, né? É... aqui vem... Pra você guardar os seus... Seus cartões. Aqui é a fonte, né? Aqui do outro lado... É... o cabo USB. Pra você ligar no PlayStation 3. No computador. E até no carregador ali. O fone. Pra escutar as músicas e tal. E... aqui são três estilos de case, né? Pra você... Escolher aí... Tudo de bem entender aí... Qual que você escolhe. E aqui... Mostrando que tem a... Pra você comprar a película, né? Separadamente. Pra você não riscar lá o display e tal. E aqui é pra você apoiar o seu PSP. E assim deixar ele bonitinho ali no canto e tal. Bom... Vou mostrar pra vocês... O menu do PS Vita. Ah... Mostrar primeiro aqui... A... Que tem aqui dos lados e tal. Bom... Começar por aqui então. É... Aqui é o volume, né? Agora o volume é aqui em cima. Tem o botãozinho do menos, do mais. Aqui... É uma entrada, né? Pra você passar os... Arquivos... Ou colocar... Como fala? Não é pela... Não é pela... É tipo aquele... Parece aquele cabo do controle. Não falei? Ah... Não... Depois eu dou uma olhada. É. E agora... Como... Mostrar, né? Não é uma ECD. É tipo um SD, né? Pra você colocar os jogos. Esse aí era tipo aquele... Que eu dava no DS. Não é. Aí aqui... Coloca aqui logo acima. Os botões... L e R. Aqui... O direcional. Agora são dois analógicos, né? E... Aqui também tem... Uma câmera. Aqui são os botões... Comuns, né? Do Playstation. Triângulo, o X, o quadrado e o bola. Logo aqui embaixo... Tem o Select... E... O Start... É... Aqui as saídas de som... Do lado direito... E também do lado esquerdo. Aqui tem um botão PS... Né? O logo também aqui... PS Vita. Aqui embaixo... É a entradinha de fone. Aqui... É a entradinha de força. Ou pra passar os dados. Aqui do outro lado aqui... A gente tem um cartãozinho... Que é igual... De celular, né? Pra... Pra funcionar o 3G. Logo aqui atrás... Tem o Touch, né? Depende do jogo aí... Dá pra usar esse Touch. E aqui em cima... Uma outra câmera. As fotos... Até tá tirando as fotos, né? Vai. A qualidade está... Até que tá boa pra caramba... Pelo... Pelo PSP. Bom... É... O cartãozinho foi removido e tal... Vai ser reiniciado. Eu tirei ali, né? Mostra aí. Mostra aí. Tá muito bonito, ó. Bom... Coloquei já em português do Brasil. Acessei a minha PSN, né? Mas só que... De momento... A americana não está funcionando. Bom... Aí totalmente Touch aí. Aqui tem uns aplicativos aqui, ó. Tem um portal de boas-vindas. Tem uns joguinhos, né? Vai. Que eles oferecem. Os joguinhos ensinando a... Usá-los. A câmera, o Touch. É. E... E aqui é a Party, né? Pra você chamar seus amigos, conversar. A gente testou também. Eu achei... Que a qualidade de som tá boa pra caramba. Aqui tem a PS... É... Nossa. A PS Store. Aqui tem uns troféus, né? Tipo, troféus. Que... Agora a gente ganha troféu, né? Tipo, é bem legal isso aí, né? Trazer... Pro... Pelo portátil da Sony. Aqui o navegador de internet. Aqui conversar por mensagem, né? Tipo, se alguém... Que nem você tem conta no Playstation 3. Agora dá pra você mandar mensagem lá pro seu amigo e tal, né? É... Aqui... Pra ver os amigos que estão online, ó. E... Aqui também é outro programa, esse NER. Você viu o que que é? É pra saber o que seus amigos estão fazendo. Hum. Aqui... Opa. Aqui pra tirar a foto. Aqui a operadora, né? De rede. 3G. Tem as configurações. Use... Use remoto, né? Pra... Com Playstation, né? Playstation, né? É bacana também. Aqui pra ver os vídeos. Ouvir suas músicas. Gerenciador de conteúdo. E aqui o jogo que eu... É o Ridge Racer. Você tá com um chart ali, vai? Aí eu já mostro os dois, já. Bom. Vou iniciar o jogo aqui. Pra vocês terem um pouco da ideia do jogo. Eu achei bacana o Ridge Racer, velho. É o Uncharted aqui. Já vou iniciar aquele também. A gente já mostra os dois jogos de uma vez. Rosinha ali atrás é da hora, né? Rosinha? Você gosta de um rosa, cara? Ah, e o menu lá dá pra personalizar o todinho, né? Tipo, dá pra você colocar uma bolinha de um lado, outra do outro. Dá pra fazer... Opa, deixa eu colocar um pouco pra cima. Onde eu tô descendo muito. Bom. Touch aqui, ó. Você já aperta aqui. Praticamente, as funções agora do botão está quase... Não usando muito, dependendo do jogo, né? Vou colocar uma corrida aqui, rapidinho. Aqui a gente tem três modos, né? Pra jogar sozinho, internet, aqui com outros PSP. Não, PSP, ó. PS Vita. Vou colocar aqui pra jogar sozinho. Escolher esse carro aqui mesmo. Bora lá. Você jogou esse aqui, vai? Não. Não? Só vi você jogando. Eu achei da hora. Ah, jogo de carrozinho. Mas ele não usa muito as funções dele, né? Não, não. Ah, eu achei o gráfico que tá bom assim, cara. Pelo portátil, ó. Melhoraram bastante a qualidade desde o PSP pra cá. Agora tá bem louco. Agora, ó. Deixa eu mudar a câmera primeiro. Agora vem o barbeiro. Vamos ver o barbeiro. Por que que é o Nitro aqui, nem? Não tem nada, rapaz. Aqui é piloto. Olha lá, eu vou perder pro Fantasma. Você fez um Fantasma ali? Não sei, cara. Eu só sei como que ali apareceu esse carro aqui. Não, eu tô muito lento aqui pra jogar sozinho. Não, mas os grafos, cara. A jogabilidade tá show, velho. Nossa, velho. Bom, deu pra ter ideia um pouco aí do jogo. Vou mostrar pra vocês agora o Uncharted. Nossa, deu uma desligada aqui. Vamos esperar ele ligar. Vou mostrar pra vocês o Uncharted. O mais esperado aí pra quem quer comprar o PS Vita, né? Não vai, né? Vou colocar aqui, continuar, que o Wagner tava jogando. Passou alguma coisa? Não. Não? Só que nem comecei o vídeo direto. Vamos esperar aqui o carregamento. Tão vendo o meu rosto ali? Não tem problema. Depois a gente tira uma foto e coloca na... Pra todo mundo ver seu rosto. Bom, o Uncharted já não tá no começo, né, Wagner? Tá aqui. É, ele fica nesse meio. Deixa eu abaixar o volume. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Bom, tem uns cantos que você que vem aqui agora. Agora, tipo, você vai subir. Aí você vai selecionando aqui onde você quer escalar, ó. Ele vai indo. Achei da hora isso, né? E até mais rápido, às vezes, né? Não, você vai escalar. Apertar em cima. Achei bem maneiro isso aqui. Até pra tirar também, né? Achei bem... Bem louco. Sobe. Do outro lado. Ah, pra ir pra cá? Hum... Deixa eu puxar o dedo mais pra cá. Pra vocês verem. Ó, já tem um maluco ali, ó. Vamos, vamos. Aí, ó. Nem preciso usar mais botão agora. Bom. Pra pular ainda tem que usar, né? É, pra pular e pra movimentar ele. Pra ir um pouco pra frente e tal. Tem que usar ainda. Opa, tinha umas armas ali. Pera aí. Vou pegar a K-47 aqui. Tinha uma pistola aqui também, não tinha? Cadê? Pega a pistola? Ah, deixa pra lá. Vamos escolher a arma aqui. Aí, aqui, ó. Com o L, você mira. E você tem como você mexe aqui. Você tem como mexer a mira. Isso aí é legal também. Precisão, né? Achei bem maneiro isso aí. Eu não sei se foi mirapé não. Opa. Tem que virar toda a pele. É isso, né? A jogabilidade tá louca também, né, cara? Achei os gráficos... Assim, não tão bons como o PS3. Lógico, não tem comparação. Mas a qualidade, cara, nossa, é... Tá muito louco. Achei muito louco. Tô tentando acostumar aqui, velho. Bom, pessoal, é isso aí que eu tô querendo mostrar pra vocês. Esperem que tenham gostado do vídeo, né? Se gostarem aí, cliquem aí no gostei. E se gostarem ainda mais, cliquem aí no favoritos. Isso aí ajuda bastante... Pô, morri, cara. Ajuda bastante na divulgação. Agradeço a vocês aí. Bom, até o próximo vídeo aí. Estarei mostrando outras gameplays do PS Vita. Não é não, Wagner? Vamos mostrar aí. Lançando... É... Um cabo aí pra gente poder gravar aí com a placa de captura. Pra tá mostrando um pouco mais a qualidade. Bom, pessoal, eu vou indo nessa aí. Espero que tenham gostado. E dá um tchau. Vai. Falou. E até o próximo vídeo aí. Dante's orders. Obrigado.